Salve, salve, galera! Como vocês estão? Desejo que bem! Nesse vídeo, galera, eu passo e mostro pra vocês a dica de como a gente pode usar sua câmera Sony ou outra marca, no caso, com o seu sistema Godox e utilizar ele com o seu flash Godox, que tá aqui, com outras marcas, que nem esse flash Nikon, que tá aqui também. Mas você pode usar com outras marcas, tipo os Panasonic, Fuji, seja lá qual for outra marca, que tenha compatibilidade com o sistema Godox. Então, assim, você não precisa vender seus flashes de outra marca, se você tiver numa marca nova, tipo Sony ou outra marca, e utilizar em conjunto seus flashes antigos, strobes e seja lá o que for, junto com o seu flash novo e seu sistema novo Godox de flash, beleza? Sendo assim, você economiza uma grana em não vender o equipamento antigo e, sim, usar com equipamento novo e o seu equipamento antigo em conjunto. E, sendo assim, você não precisa comprar equipamento novo também, beleza? Dica de economia e prática na fotografia. Fica ligado! Então, agora eu vou pôr dois flashes em um só pra gente fazer o teste aqui pra te mostrar. E aqui, então, galera, a gente tá com o exemplo. Eu tô com o Godox aqui, TT-685, no canal 1, grupo A, e aqui também o receptor no canal 1, no grupo B. Então, eu vou pôr aqui na minha câmera o grupo A como manual e o grupo B também como manual. Então, os dois estão ligados. Eu já pus a configuração aqui deles, o A, o B, no canal 1. Vamos ver. E aí, deixa eu ver. Então, será que dá pra vocês verem se sai dos dois flashes? Acho que não mostra, né? Acho que não vai dar pra vocês enxergarem, eu acho. Aí. Então. E aqui eu também já configurei. Então, estão os dois configurados. Vamos testar. Vou fazer uma foto aqui da câmera. E aí, como vocês podem ver, eu vou virar os flashes do contrário, Porque, às vezes, vocês não conseguem ver ele disparando, né? Mas, como vocês vão poder ver aí na imagem. Vou ficar meio cego aqui, né? Com os luzes do flash. Mas, vamos lá. E os dois estão disparando na boa. Esse aqui em manual, mas você pode pôr em TTL também. E esse aqui em manual total, que ele não vai fazer o TTL. Só dependendo da configuração do seu flash em outros modos que não é o TTL. Tipo, GN ou modo A, nos flashes Nikon. E aí, tá. Os dois flashes rolando de boa, em conjunto. Então, essa é a prova que dá pra você usar seus flashes antigos, De marcas antigas ou outras marcas. Tipo, Nikon, Fuji, Canon e por aí vai. Até Yongnu. E aí, você pode usar sem esse receptor aqui, de sinal. Só por fotocélula. Ou, você pode usar também, comprando esse receptor. Seja ele, né? Compatível com o seu flash. Com o seu transmissor rádio flash. Sua câmera. Ele vai disparar, seja qual for o seu flash. Seja o Canon, seja qual for a marca da sua escolha. Beleza? E é isso aí, galera. Valeu pela sua presença única aqui. Se ajudou de alguma forma a esclarecer alguma dúvida, Ou se você também tá passando por essa fase de mudança de marcas, Ou se tiver algum amigo que tá passando por essa também, Ajuda ele, compartilha ele esse vídeo. E se você tiver alguma outra dica com relação a esse tipo de assunto, De usar flashes de outras marcas, Com o seu sistema Godox. Compartilha com seus amigos que tem essa dúvida aí. Se tiver alguma solução, alguma outra dica sobre isso, Deixe aí nos comentários, Pra contribuir aí com todos os fotógrafos que também vão passar, Ou já passaram, ou passarão por essa situação também. Beleza? Continue fotografando, fazendo sua arte. E a gente se vê do outro lado. E se lembre, brother, você é demais. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri